Suas emoções é como uma balança, tem dois lados, e o lado que pesa mais é onde colocamos mais importância. Você prefere dar força ao que te deixa triste ou ao que te deixa feliz? Para o que me deixa feliz, é claro. O que é mais importante agora? Ficar chorando porque você quer que ela fique ou ficar super feliz por ela estar realizando um grande sonho? Se você pensar em sua saudade, vai estar pensando só em você, mas se pensar no sonho dela, vai pensar nela. O que acha mais importante agora? Claro que é ficar feliz e vê-la feliz, né mãe? Então fique feliz, simples assim. É claro que a gente vai sentir falta, mas se seu foco estiver na felicidade dela, você também ficará feliz. Ouvir aquilo foi mágico, confortante, e acendeu uma luz bem grande em sua mente. Ela correu e abraçou Millie bem forte e disse Vou sentir sua falta, Millie, mas estou super feliz porque você também está. Também vou sentir sua falta, mas a gente vai se falar sempre e se ver pela webcam. Você vai ver que o tempo vai passar rapidinho. Já já será Natal e a gente vai estar juntinhas decorando a nossa árvore. Yasmin parou de chorar. Aquelas palavras todas fizeram muito sentido.